Esse é o terror da S Ele encontrou G7 de rádio e pistola E perguntou aonde que o cabelão mora Mas nós tá na atividade com esses tipos de piranha Que brota pra escotar, tá achando que me engana Deixa ela vir, mas bota o tampa olho nela Se eles brotar, nós tá preparado pra guerra Nós é criado, é criado, bandido não é bandeira É piru nas piranha e muita bala neles É piru nas piranha e muita bala neles Ela é depravada, é uma travada E de lá dos alemão pode sentar na minha vara Ela é depravada, é uma travada E de lá dos alemão pode sentar na minha vara Ela é depravada, é uma travada E de lá dos alemão pode sentar na minha vara Só se envolve com quem tá armado, de rádio em pente alombado Gosta dos criados traficos, que tinham Cleiton trajado Ela é cachorra maria com seu mó incubado Mas meu mano cabelão, vai te falar essa parada Oi o doibê que vai te falar essa parada Joga a buceta, joga a buceta, buceta no pente da Glock rajada Joga a buceta, a buceta, buceta no pente da Glock rajada Já devolvido a um pentão, a piranha joga na cara Joga a buceta, joga a buceta, buceta no pente da Glock rajada Joga a buceta, a buceta, buceta no pente da Glock rajada Já devolvido a um pentão, a piranha joga na cara Essa novinha é gostosa, se a história dela pode ir bem De quatro ela rebola, dança como ninguém Já até perdi a conta de tanto que ela gozou nesse vai e vem Já até perdi a conta de tanto que ela gozou nesse vai e vem Então se acaba vai neném Se acaba vai neném Então se acaba vai neném Se acaba vai neném Begudin já perdeu a conta de tanto que ela gozou nesse vai e vem DJ já até perdeu a conta de tanto que ela gozou nesse vai e vem Ele encontrou G7 de Jogos De rádio e pistola E perguntou Aonde que o cabelão mora Mas nós tá na atividade Com esses tipos de piranha Que brota pra escotar Tá achando que me engana Deixa ela vir Mas bota o tampa olho nela Se eles brotar Nós tá preparado pra guerra Nós é criado, é criado Bandido não é bandeira É piro nas piranha E muita bala deles É piro nas piranha E muita bala deles Ela é depravada É moça fada E de lá dos alemão Pode sentar na minha vara Ela é depravada É moça fada E de lá dos alemão Pode sentar na minha vara Ela é depravada É moça fada E de lá dos alemão Pode sentar na minha vara Só se envolve com quem tá armado De rádio em frente alondado Gosta dos criados Traf Que tinha o Cleitão trajado Ela é cachorra Maria Com seu mó encubada Mas meu mano cabelão Vai te falar essa parada Oi o doibê que vai te falar essa parada Joga a buceta Joga a buceta A buceta no peito da glock rajada Envolvida a um pentão rock A piranha joga na cara Joga a buceta Joga a buceta A buceta no peito da glock rajada Joga a buceta A buceta A buceta no peito da glock rajada Envolvida a um pentão rock A piranha joga na cara Essa novinha é gostosa Se a história dela pode bem De quatro ela rebola Transa como ninguém Já até perdi a conta De tanto que ela gozou E se vai e vem Já até perdi a conta De tanto que ela gozou E se vai e vem Então se acaba Vai neném Se acaba Vai neném Então se acaba Vai neném Se acaba Vai neném Begudim já perdeu a conta De tanto que ela gozou E se vai e vem DJ já até perdeu a conta De tanto que ela gozou E se vai e vem Vem I se vai e vem 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 A CIDADE NO BRASIL